Oi gente, aqui Fagata da TV Jangadeiro, tô passando especialmente pra parabenizar todos os profissionais ligados à saúde da maternidade escola e também do hospital universitário Walter Cantilho. Muito, mas muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito aí pelos nossos cearenses, essas pessoas que estão sofrendo demais em função desta pandemia que vem assolando, maltratando todos nós. Mas vocês têm um valor aí, olha, impressionante. Sempre tiveram, agora mais do que nunca estamos precisando de vocês. Então receba a minha força, receba o meu abraço, receba o meu carinho e tudo vai dar certo através das mãos abençoadas desta senhorinha que limpa, do maqueiro, da enfermeira, do médico. Enfim, todo este conjunto que vem trabalhando incansavelmente pra fazer o bem. A minha gratidão.